But over the misty mountains cold Agora vamos dar um orc, aqui, nas colinas de ruga-blá-blá-blá Você chegou na hora do treino para o concurso mundial de escalada orc Olha só, por que você não tenta subir nessa parede de teste e ver como se sai? Se um fim alcançar sem o corpo flitar, o prêmio vou te dar Tá certo, é uma corrida Uma corrida orc Vamos escolher um orc aqui, super preparado Esse aqui é um orc, Narzug Ele consegue escalar aqui? Pera aí, brother Nem escolhi o meu personagem ainda, filha da mãe Não, o Narzug é um Narzug Ele é um orc misturado com o elfo Eu queria... Deixa eu ver Orcs Tem esse orc confuso Esses Griba não serve Eu queria usar um diferente, pera aí Ah, eu não tenho muita opção, é só o Grinar É o único orc que tem Vamos lá Só subir aqui, passar pelos Checking Points Tem fogo ali Muito bem, muito bem Aê Muito bem, depois desse parkurzão aqui que eu fiz Eu encerro o vídeo de hoje aqui Nas alturas Muito obrigado a você Que é inscrito no canal Desde o Atari Muitos inscritos por dia Tô ganhando, graças a Deus E muitos amigos novos também Porque vocês comentam aí A gente vai batendo um papo Adicionando nas redes sociais lá E é isso aí, galera Tô muito feliz com o canal Muito obrigado Você, amigo do Desde o Atari Amigo do Desde o Atari Que coisa mais gay, hein